Pedro Ribeiro celebra 33 anos carreira, nunca podia imaginar. Ponto e vírgula Pedro Ribeiro recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Para celebrar uma data especial, o radialista assinalou 33 anos de carreira. Pedro Ribeiro partilhou várias fotografias nas suas redes sociais e na legenda assinalou o 33. Oh! Sobrescrito aniversário de carreira e agradeceu o carinho recebido. Ponto e vírgula 33 anos de carreira, hoje. Nunca podia imaginar. Obrigado, escreveu na legenda. Os comentários foram imediatos. Ponto e vírgula muitos parabéns. Pensar que cresci a ouvi-lo, espero mais 33, uma excelente carreira. Vírgula parabéns. Só 33? Venham mais 33, e eu a ouvir, são apenas alguns dos exemplos. Templush.